E aí galera, vanguarda aqui com vocês, dando sequência da nossa jogatina de Robtec, desculpa a fungada, eu sou meio burro, esqueci que eu apertei o botão do recorde, vanguarda, mas você tinha acabado de apertar exatamente, por isso que eu sou meio burro, é a outra metade, vanguarda, a outra metade é extremamente burra, dito isso, caramba, tá difícil hoje, nariz, vamo lá, é o choque térmico do ar-condicionado, é, o que a gente tinha que fazer, missão, vamo lá, é, deixa eu só falar um negócio pra vocês antes, Gente, o detonado tá chegando bem no finzinho já, tá, eu tive, hoje pra mim é domingo, tá, ontem eu fiz live, que seria sábado, sexta eu tirei um dia de folga só pra ficar fazendo upload, é, foi 1.8 giga de upload no canal, que é o meu recorde atualmente de quanto eu upei num dia só, e eu tô impressionado com a net do Virtua, tá, então parabéns Virtua, vocês foram bons, e eu tive praticamente 30 horas, pra revirar a Wikipedia de cabeça pra baixo, e antes da gente ver a missão, deixa eu só mostrar isso pra vocês, ó, rapidinho, tá, o Widowmaker, o Widowmaker é o melhor Mac do jogo, pra fazer essa build de suporte de Mortar com a LRM5, pra dar Smoke, Flare, o cacete a 4, tem um Mac melhor do que ele, mas não é de 100 toneladas, é um de 150, beleza, pra 100 toneladas ele é disparado melhor. O Lonely Wolf, pra fazer build de LRM, se você não se importar de ficar com, aspas, pouca munição, ele também é o melhor do jogo, certo, se você pegar outro Widowmaker, que seria o segundo melhor pra fazer o mesmo setup, é, você vai ter 1 ou 2 toneladas de munição a mais só, sem tirar beta o computer, não vale a pena a troca, beleza? O Bounty Hunter de Rail, pra fazer build de Rail, ele é o melhor do jogo, tá certo, e o motivo disso é o Gunslinger, beleza, ele é o único Mac de 100 toneladas que tem os slots que precisa, que seria um balístico no CT e 4 de energia no braço, que tem esse Quirk, então ele acaba sendo o melhor. A Groboba é o Mac mais preciso do jogo, beleza, acabou aí já, não precisa nem falar o porquê, e ela é o único Mac que tem metade desses Quirks, não precisa nem ser todos eles, que tem esse monte de precisão e os slots balísticos, tá certo? Vanguard, quem que seria o segundo, se você quiser um Mac de 100 toneladas? É o Bane, beleza, a gente tem duas peças dele aqui no storage, quer ver, eu vou achar ele aqui pra vocês, é esse carinha aqui, tá, beleza? Então, só que se você perceber, o Bane não tem os Quirks de precisão dela, ele só tem os slots balísticos, tá certo? Então, se você tiver tendo problema com a sobrevivência da Lady Killer, e que é um Mac que é capaz de fazer o mesmo setup, ou até um setup melhor, que seria o de 4, isso por braço, tá, 4 Ultra C2, é o Bane, beleza? Então, é o Bane e a Lady Killer que fazem isso. Voltando, inclusive eu queria a peça do Bane pra montar esse Mac pra vocês. A Groboba, é, a Groboba, pra fazer build de hack 5, ou hack 10, depende do quanto você quer sofrer no setup, ela também é o melhor Mac pelo mesmo motivo, Arm Mounted, Accuracy, Accuracy, Recoil for Auto Cannons, tá certo? O Zeus é de longe o melhor Mac de comando do jogo, tá, por muito, a diferença é insana, o segundo melhor Mac de comando é da Inner Sphere, a gente não pode usar, que seria o Zeus X, depois seria o Cyclops e depois vem todo o resto, tá, que não tem nada de especial. É, o Mubot, o Mozilla, ele é o, é o, tem um outro Omni-Mac dessa tonelagem, que é um Thor, é um Summoner, que é o que eu tô atrás, que seria o upgrade pra esse cara, ou pra esse cara, ou faz os dois virarem um Mac só, eu preciso pegar ele primeiro pra ver, que é o que a gente tá atrás, tá certo? Fora isso, o Mozilla, pra fazer essa build de AMS, por incrível que pareça, ele é o melhor Mac do jogo, por quê? Porque ele tem o peso que precisa pra você enfiar tudo quanto é AMS e ele ainda tem alguma utilidade, tá? Sendo super específico, essa build, se você quiser fazer com dois AMS só, dá pra fazer nela também, só pra ilustrar. Vem cá. Lembrando que esses AMS ocupam três slots, certo? Você vai tirar os dois Broad Sides, você vai tirar o Patchwork e Materials Tier 3, e isso libera pra você oito, nove, dez, onze slots, certo? Então, desses onze slots, a gente vai colocar dois AMS, certo? Advanced foram seis. Aí você vai colocar mais duas caixas de Double Amo, foram dez. E o outro slot, você coloca o que você quiser, tá? Qual é o defeito disso? De novo, é o mesmo problema de sempre. Você vai ficar com peso no Mac sobrando, tá certo? Porque o Broad Side pesa dez toneladas. O AMS com a munição pesa cinco, cada um dos dois. Então, sobra dez toneladas de peso que não tem o que você fazer com esse Mac. Tá certo? Beleza, então é o porquê eu não fiz esse setup, mas dá pra fazer. Beleza? Voltando, e aí que entra o Mozilla, porque o Mozilla tem muito slot. E o Hackzilla, pra fazer build de Heavy Gauss, ele é o melhor Mac de duzentas toneladas que tem, supondo que a Wikipédia esteja certa, e supondo que todos os que estão como Confidential, que tem muito, não tem algum Quirk maluco. Beleza? Porque Gunslinger é forte pra caralho pra Heavy Gauss, ou pra Rotary Gauss. E o Stony Hino, se você pegar o Larger Bor, ele é o Mac de cem tomeladas que tem o maior poder de fogo do jogo inteiro. E não é nem com essa build que eu fiz. Você teria que dar refit. Você tiraria todos esses Battle Computers que eu pus, esquece Battle Computer. Você coloca um FCS Predator ou um FCS Gauss. Pra quem não lembra o que o FCS Gauss faz, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu devo ter um jogado em algum canto. O Predator, ele dá mais 2 pra IR accuracy, e o Gauss Sniper dá mais 3 de accuracy, ponto, que é melhor, tá? Então você coloca um FCS Gauss e tira esses Hyper Assault 30 e põe dois Hyper Assault 40. Não é melhor do que essa build, só faz mais dano no papel. Na prática, isso aqui faz mais, tá? Porque aí você vai poder pôr o Battle Computer Criticals, e eu não devo ter pegado o Battle Computer Cluster em um segundo, né? Não, não peguei. E troca um desses Battle Computers por um Battle Computer Cluster, beleza? Ou tira uma tonelada de munição, que é provavelmente o carro mais certo, tá certo? Que é o que a gente tá fazendo, estamos procurando. Então, peraí. Desculpa. É, gente, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque hoje tá pesado isso aí. Então, assim, o que a gente tá procurando é um Battle Computer Clustering, os Mortar 6 para o Widowmaker, e tinha mais alguma coisa que eu já esqueci. O guarda, você é uma besta, é. Certinho? Ah, e o... o Super Heavy de 150 toneladas Omni. Fora isso, a gente tá procurando alguns tanques, eu vou passar o nome deles aqui pra vocês que tá aberto aqui numa aba que eu deixei separado, então vamos por ordem. A gente tá procurando o Manticore 2C Clã, que é um tanque de 60 toneladas. Ele é, por muito, o melhor tanque de 60 toneladas do jogo. E, curiosidade, existe sim meia tonelada de munição CHF no Rogue Tech, tá? No Battle Tech Advanced que não tem. O outro que a gente tá procurando é o Alicorn 2C2, que é o de Hyper Gauss, tá? Hyper Gauss 30. A gente tá procurando o Mars MK4 RAG, que é o MEC mais blindado, é o tanque mais blindado de 100 toneladas. Não é o que tem mais poder de fogo, tá? Mas a blindagem dele, só pra vocês saberem, ele tem 561 na frente, 350 na lateral e 250 nas costas. A gente tá procurando um desses também. A gente tá procurando o Society Demolisher, mas não é o Society que eu tenho. é um Society que tem dois Hyper Assault 30, que é melhor do que o de coisa. Ele é o melhor tanque de 80 toneladas do jogo, certo? A gente tá procurando o Puma Pate 2C2, a gente tem o 2C1, que muda mais a munição que ele usa do que o resto das coisas. Em vez de usar a Streak, ele usa a TM, tá? Então, e a munição dele, em vez de ser incendiária, vira... deixa eu achar aqui. Ele tem uma tonelada de Chaff, três toneladas de Artemis e duas toneladas de Swarm, tá? Em vez das incendiárias. Além dele, a gente tá procurando o Paladin, que é um tanque de artilharia, ele usa duas Longtoms, é um tanque de 150 toneladas. Ele usa duas Longtoms com munição termobárica, que é a melhor munição da Longtom. A gente tá procurando o Sijon, que é o Screw Your AMS, é o nome dele. É um tanque de 4 LR... 4, não... 8 LRM 20, é isso, não é? Pra ter certeza. Não, é 6 LRM 20. Ele é um tanque de 150 toneladas também, super heavy. A gente tá procurando o Metal Storm, que... lembra do Bane, que eu tava falando pra vocês? O Bane faz esse setup. Só que o Bane faz isso com 8, ele faz com 10, tá? Esse tanque. São 10 LBX 5, beleza? Só que ele é um tanque de 200 toneladas. Ele é o tanque mais poderoso do jogo. Supondo que a Wikipédia me deu toda a informação. O Carcadam, a gente tá procurando... A gente já enfrentou ele, eu deixei duas peças dele pra trás. Ups! Porque eu não sabia que o Thunderstorm era uma arma tão OP, tá? E o último que a gente tá procurando, que é o melhor tanque do jogo, na minha humilde opinião, é o Obliterator. É um tanque de 150 toneladas com duas rails. E, de novo, tá faltando o Summoner de 150 toneladas super heavy. Se a gente encontrar tudo isso, eu completei 100% do conteúdo do Rogue Tech. Vai dar pra fazer nesse detonado? Olha, sendo super honesto com vocês, não. Por isso que eu tô passando e perdendo esse tempo, citando os tanques, que é o que vocês devem anotar no papelzinho, quem quer fazer 100% e procurar tudo. Agora sim, a gente pode fazer missão. Então, dito isso, vamos lá. Você é o quê? Missão? Ataque e Defende? E você é Recovery? E você é onde? Highlands? Você é Jungle? Hum... Hum... Eu vou fazer esse Test Drive, porque ele dá 5 salvages e é um Battle, tá? Vai ser interessante. Então, full salvage. Accept. E é contra o Nova Cat. O Nova Cat tem algumas coisas que a gente quer. Ah, e aquele Mars, ele cai do Beer Cloud, acho que é isso o nome, tá? Bom, a gente tem um Summoner Prime, então quem vai vir com a gente... Deixa eu arrumar a bagunça aqui inteira do zero, porque, né... Há uma coisa que eu queria ver. Mac, Mac, certo? Certo. Aqui pode vir Mac? Pode. Tá, então eles mudaram. Em alguma versão do Rogue Tech, você só podia dropar com 6 Macs, certo? Isso não é mais verdade. Você pode dropar com 8 agora, tá? O máximo que você pode vir seria 8 Macs e 1, 2, 3 e 4 tanques ou Power Armors. Só que você ainda tem o cap de limite de peso de 800 tons, tá? Então daria pra vir com 4... Com, desculpa, 8 Macs de 100 toneladas. Provavelmente é o melhor setup do jogo, tá? Deixa eu arrumar do zero isso aqui. E vamos fazer... Então a gente precisa do Dary Wolf, a gente precisa do Zeus, a gente precisa... Eu não vou... Aliás, eu vou vir com o Mozilla porque aproveitar que esse tanque, esse Mac é super leve e a gente tá precisando deixar o Archangel com afinidade 20 no Mozilla pra ele pegar o Stormtrooper, beleza? Então o Archangel vem aqui. Quem que era? Era o Tex, né? Cadê o Tex? 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 Ah, tá aqui. Tex nos Eus. O Turturs vem aqui. O Hello Kitty vem no Summoner. O Hello Kitty é o nosso piloto mais generalizado que tem. E a gente tem que escolher um Mac de DPS pra fechar. E como aqui é muito salvage, eu vou vir com o Marauder aqui, o Hello Kitty no Marauder, e quem vai ir ali vai ser a Wraith, desculpa, tá? Então a gente tem suporte, suporte, míssel suporte e headshotter, tá? E um Mac perdido, beleza. Quem vai fazer a maior parte do trabalho aqui vão ser os tanques, se tudo der errado. Então a gente quer o Rhino. Eu trouxe o Mozilla? Trouxe. Então a gente ainda tem muito peso. O Puma tem 120 ainda. A gente vai trazer o Demolisher? Não, o Alacorno. Agora sim. Sobrou 25 toneladas. Com essas 25 toneladas, eu vou trazer esse Toad, porque eu quero testar ele. Se der piloto pra todo mundo, tá? Então o Happy vem no Puma. O Ajax vem no Rhino. No Alacorno vem a Gigi. Cadê ela? A Gigi. Isso. E no Elemental vai ter que ser o Lígio. Ou o Ketil. A gente pode trazer o Ketil no Elemental, tá? Não tem problema de pôr ele aí, não. É bom que dá um pouquinho de XP pra ele, porque os outros dois pilotos estão 10x10. É por isso que a gente tá trazendo o Elemental. E... Eu tô com um plano maligno de trazer o Bandit, só que o Bandit acho que só cabe um... É, se ele não bugasse... Peraí. Peraí, desbugou. Não, não desbugou. É, mas eu tenho quase certeza que o Bandit só cabe um Elemental dentro dele. Não dá pra pôr os dois. Então isso vai detonar um pouquinho o meu plano. Eu acho que é isso aqui mesmo, Kão. A gente fica com 20 toneladas Aken. Beleza, vambora. Beleza, o tempo de loading foi insano, tá? Então, ou meu computador vai dar crash, ou vai ter coisa pra caralho nessa opção. Bom, pelo FPS é a segunda opção. Bom, beleza. É, o mapa não é dos melhores, mas podia ser bem pior do que isso. Então, deixa eu não reclamar. Não. 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 Aí. É... Relaxa, aquece aí, ele se vira. E os tanques aqui. Imaginei o matar. E reinforcements. É, não. Na verdade, é que vai vir coisa pra caralho mesmo. Beleza. Vamos ver se essa aqui é a versão Rayogun. Lógico que é. Você não é perigoso. E você, tecnicamente, não é tão perigoso, tá? Bom, então a gente tem que explodir esse carinha, com spawn protecto no turno 1. Isso é um trabalho para o Tex. O Tex vai vir aqui, que nem o macho que ele é. Sem sprint, sem nada. A gente acredita no seu potencial. Tex, certo? Errado. A gente vai dar sprint aqui. E é aí mesmo que você vai vir. Tipo, em cover, porque eu não quero que você leve uma Rayogun na cara. E aí é o seguinte, ó. A gente vai atirar nele, com o indirect, ácido, T-Semp, e é só isso. Antes, a gente vai dar um sensor lock. Tá? Não é nem pra tirar algum ECM que ele tem, é mais pra tentar atirar um de vazão dele. E é só descer o cacete. Lembrando que o Sony Rhino usa o motor XXL. O T-Semp errou, isso que piora muitas coisas. A não ser que ele leve um shutdown, ok. Estamos safe. O Ketil. Quem que é que tá aqui? O Alicorn, o Royal Rhino e o Puma. A gente não tem muita opção em quem subir, então... Mount up. O Royal Rhino, ele deixa, por favor. Era pra estar no range, hein. Vai ter que ser no Alicorn. Não pode montar nenhum dos dois, porque eles não tem Crew Compartment. E a gente... O único Minimac que a gente tem é ele. Hum... Prendeu uma coisa nova. Então aqui a gente vai dar um Jump. Pra Floresta. E Brace. Nem adianta atirar porque não vai acertar, tá? Ele veio só pra ganhar XP e passear mesmo, pelo jeito. Aprendemos uma coisa nova. Você não pode subir num tanque se ele não tiver Crew Compartment, a não ser que seja um tanque inimigo. Eu fiz isso porque quando a gente tava jogando, eles subiram no Alicorn, no inimigo. Então eu achei que aqui ia poder subir também. Sem surpresas de terem ido no Widowmaker, tá? Ele é o nosso Mech mais fácil de ser acertado. Aí agora é o Wraith. A Wraith. Vamos atirar primeiro e mover depois. Não, não vamos. Porque agora que eu percebi que ela tá no Mech e que não pode morrer, então vamos mover ela pra cá. Vamos fritar o Stonehine. Pode ser Cluster. Vamos mirar no Torso Lateral dele. E... Eu mirei no Torso Lateral certo. Nunca saberemos. Só prega bala. Bom dano. O Kit. O Kit que vai ter que fazer os milagres aqui dele. Eu cortei você por tudo. Eu não preciso. Eu não vou mover ele, tá? Eu vou só virar ele. E aqui... A gente vai vir com... Não precisa de Offensive Push. Então a gente vai mirar... Talvez na cabeça dele. Talvez aqui, deixa eu ver. Olha, eu vou mirar na cabeça dele porque eu tô com um pressentimento de que vai ser um... Vai ser Headshot, hein. Eu acredito, hein, Clun. Vai. Foi. A Rail pegou a cabeça. E não foi só a Rail que pegou a cabeça, tá? Um dos lasers pegou também. Beleza? Então a gente pegou o Stonehine inteirinho. Viu? Você perdeu a chance de falar... Decapitated, Kit. Teria sido épico. Beleza? Agora o Ajax. Acabou a parte mais perigosa, tá? Da tranqueira toda. Você tá com o Royal Rhino? Pode mover pra cá. Nosso próximo alvo é esse carinha aqui. Com paciência, a chance de acerto é um lixo, como de costume. Vamos ao Warlord. Confirmar. Não foi ele que atirou em mim, não? Eu tenho muita certeza que foi. Bom, foda-se. Vai. Porque ele tá com uma invasão 6. Às vezes é só porque o piloto é roubado. Beleza? Bom dano. Eu estou sob o fogo de fio. Agora vamos levar a porrada do Black Knight. Como eu imaginei, ele foi no Bounty Hunter. Porque isso aí foi um pouquinho estratégico pra poupar o Dary Wolf, tá? A gente tem que dividir o dano. Dividir a armadura é o segredo pra vitória. Aí agora finalmente o Turtus vai agir. Beleza? Então a gente atira primeiro o mob e depois. Enhança de Imaging On. Multitarget. Tá perfeito. Então a gente quer alvo A, alvo B, alvo Capim. Vamos arrumar as armas agora. Então a gente quer Flare, 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 Smoke, 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 Empe, Emp, Emp, Chafe, Chafe, Chafe. Beleza? E o Broadside, obviamente, com Acid. Então vamos lá. A gente quer alvo A, B, C. A, B, C. A, B, C. A, B, C. E eu quero no alvo A, se possível, o Broadside com Acid. 90% de chance de acerto. Delícia, só prega bala. Eu comprei. Eu comprei. Nossa, doeu muito Acid no Lacerator. Pegamos a cabeça do Black Knight. Beleza? Todo mundo está com Crown Control. A gente pode mover ele para cá. Location confirmed. Eu estou confuso agora. Eu acho que eu confundi ele com o Lacerator. O Lacerator foi quem atirou no Widowmaker. É, de novo. Não tem problema. Então o Rappi pode mover para cá. Vamos fritar o Lacerator. Só descer o cacete nele. Antes. Usar o fio de comando. Confirmar. Agora sim. Só descer o cacete nele. A Gigi. Se possível, vai fazer a mesma coisa. E é possível também. Controle de Bursts. Ou munição de homem. E descer o cacete nele. Bons hits. E por último, o Archangel. O Mumu. Liga o Errência de Imaging. Liga-se Avenger e o Smoker. E vamos achar o Range. Sprint. Ele está em local inválido. Então, careful maneuvers. Aqui. É um pouquinho perigoso, tá? Atirar ali com o Avenger e o Smoker. Então eu vou dar só três tiros, tá? Porque o Friendly Fire vai moer solto aqui. Tá? E a gente vai atirar a munição Standard. Smoker. Beleza? Só pegar a bala. A gente vai atirar. Oh, eu gostei dessa peça. Eu falei que era perigoso? Alguém reclamou que levou o Friendly Fire ali. Um Mad Cat e Risk. Perigoso. Por causa disso daí. Relaxa, a Mozilla está bem. Só para vocês terem noção, tá? Esse é um Mac de 150 toneladas. Vocês vão ver a quantidade de dano que ele levou. A missão acabou de ficar bem difícil. Vem cá, Mo. Como é que você está, Mo? Conversa comigo. Tá? A gente levou quase 200 de dano aqui e quase 100 aqui. Tá? Insano o dano, tá certo? Porque esse amiguinho aqui usa Hyper Assault e Risk, tá? O dano é muito alto. E como ele não apareceu no radar, não tinha nada que eu podia fazer para dar Crown de Control nele. Que foi meio Miss Play meu, talvez. O Ketil. O Ketil ainda levou. Ah é, eu queria mostrar os dois aqui, ó. O Alacorne não levou o Friendly Fire. O Puma levou. A não ser que tenha sido um tiro perdido de Hyper Assault. É fácil ver. Provavelmente foi um tiro perdido de Hyper Assault. Acho que ninguém levou o Friendly Fire dela, não. Tá bom. Aqui. Vamos dar o Jump. E continuar o Festival dos Jumps com ele. Por que ele levou dano, eu não sei. Mas, Brace. De novo, é bala perdida, certeza. A Lence Inimiga não é aliada, tá? Umas com as outras. E isso vai, talvez, ajudar a gente um pouquinho com esse Mad Cat. O que que eles droparam? Highlander. Isso aqui não é Power Armor, tá? Isso aí é Protomech, que é ainda pior. Warhammer, um Dragon e um Sun Spider. Tá, nenhum Mech ali é muito perigoso. Agora, se todo mundo for no Muzilo, o Muzilo não vai aguentar o dano, não. O Muzilo é forte, mas ele não é indestrutível. Retreat! Vamos lá, Lacerator. O que que vai rolar da tua parte aí? Só dá run, né? Isso, imaginei. Pra você poder dar Bull War aqui e fazer eu perder meus turnos. Eu vi isso vindo. Tá, o Tex vai dar Crown de Control do lado de Kassi, se tudo der certo. Mover ele pra cá. E vamos deixar ele dando Crown de Control no Hayuki. Aqui, ao invés de usar Ácido, a gente vai usar Inferno. Porque eu não vou atirar nesse Hayuki nesse turno. E vamos ver se eu sou alguém fora da linha. Eu vou ter sempre. Acerta, por favor. Precisava desse tiro. Beleza, ele não desligou aí mesmo, que ele não vai levar bala. A Wraith vai ficar nele. Só a Wraith. E, vã, por que você vai deixar a Wraith nele? Porque ela é o Mech que eu tenho que proteger. Eu não quero expor ela pra tudo que tá ali no outro lado. Certo? Então aqui, vamos dar Controller de Burks. E vamos descarregar o que ela puder acertar. Bom, ela acertou o Peeps. Então, esse Hayuki aí tá sobre Crown de Control, ele não deve fazer muita coisa, tá? Agora a gente tem que cuidar dos Mechs do lado de lá. O Turtos não tá nos dias felizes dele. Bonitinho o Dragonfly. Agora sim. Tá. Então a gente precisa dar Crown de Control em tudo aqui na esquerda. Vamos mover ele pra cá, tirar ele o máximo possível do Line of Sight. Você, é o Black Knight. Então aqui, o Black Knight já tá com Crown de Control, a gente não precisa preocupar com ele. Aqui, deixa eu achar quem que é o gerador disso. É você, não é? Não. É o Dragon. Beleza. Então, Sensor Lock no Dragonfire. Aí, agora sim. Multi-target, com certeza o Mad Cat. Você, e você. Tá? Então, vamos lá. ABC, 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 ABC. E eu quero o Broadside Acid no ar. Só descer o cacete. Aí, beleza. O Chafe acabou dando um Mise pegando lá atrás. Que eu não podia pedir por nada melhor do que isso. Tiramos o Evasive do Mad Cat. E arrancamos quase a metade da armadura dele na base do Aston. Beleza, foi ótimo. E aí, agora o Archangel. Tá. O Archangel tá com o lado esquerdo um pouco ferido. Então, vamos arquear ele aqui por direita. Eu sei que eu tô virando ele de costas, mas ele é um Super Heavy. Ele se vira. E aqui, ó. Eu quero o Mad Cat. Tá? Dessa vez, a gente vai no Avenger vezes... Quatro? Vezes quatro, pode ser. Tá? É... Standard Atelier, Smoker. Não. Aqui a gente vai com o Direct. E eu vou dar um Arrow e o Inferno. Só aí. Engagear o target. Beleza. Os dois Arrows aparentemente acertaram. Agora é o turno do Kit. O Kit dificilmente vai ter tiro em alguém, eu acho. O Black Knight é um alvo melhor. Então, vamos ver pra cá. Aí, aqui. Vamos dar a Controler de Burst. Offensive Push no BK. Pode ser Long Range em 60%. Eu não vou mirar a cabeça, tá? Porque eu não... Não tem nada nesse Black Knight que me interessa. E eu acho que mirar no CT dele é mais sábio. A Rail errou. Nossa, acertaram só dois dos lasers. Horrível o turno do Kit. Ele ficou se achando porque pegou a cabeça no último. Tá. Agora é o Happy. O Happy a gente tem algumas opções. Eu posso mover ele aqui. Que não é uma boa ideia. Eu posso mover ele aqui, que é uma ideia boa. E a gente vai atirar com fogo indireto. Se eu achar o alvo. No Mad Cat. Beleza? Com incendiário. Vai. Isso aí deve dar um Knock Down nele. E a gente destruiu o torso esquerdo dele. Que ainda é melhor. Beleza? Ele não é mais ameaça. O Ajax. Tem alguma coisa que você quer fazer? O Ajax. A gente vai ser agressivo agora. Talvez. Talvez não. Talvez não é a resposta. A gente vai mover ele pra cá. Alguém perdeu mais um de vida ali. E vamos descarregar tudo que a gente tem aqui. Engagear o target. E aí. A Gigi. Ei. A Gigi, mesma coisa. Tá? Deixa eu ver se eu consigo achar um Direct Line não obstruído sem expor ela. Não, não tem. Então move dois pra cá. Tem. Ok. E só descarregar. Ok. Bons tiros da parte dela. A curiosidade pra vocês, tá? Não tem nenhum tanque que presta de 90 toneladas ou 80 toneladas ou mais que tenha Night Vision. É só os Super Heavy. E ainda assim não são todos. Oi. Quando a gente vai bater. Estamos empedindo somente. Vão sair sem dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela ainda usou o Hyper Assault dela, mas com a quantidade de debuff que ela está em Injury e tudo, boa sorte para ela acertar alguma coisa. Vamos ver se a gente puder preocupar. Tem um inimigo ali que é preocupante que eu já vi, que é o Mad Cat. Pelo jeito é uma Agroboba. E exatamente, Kingfisher, Agroboba, um Zeus C e um Lacerator. É, o lado direito aqui que é o problema. O lado esquerdo eu vou ignorar um pouco porque eles já estão sob Crown Control e os mechs que tem ali de todo jeito não são os mechs mais terríveis do mundo em termos de perigo. Então vamos mover os Zeus para cá. Arquiar ele apenas o suficiente. Que é aqui. Vamos ver se a gente continua pegando esse cara. Só que agora ao invés de... Aliás, eu vou... Vamos usar Inferno. Beleza? Só sentar a mão. Vamos ver se alguém tem um inimigo. Aí agora o T sempre pegou. Perfeito. Tá. Ele deu shutdown, ele não é ameaça esse turno pelo menos. Os tanques que vão se virar com ele. Falando em tanques. Opa, eu vi que aqui ele tem tiro em alguém. Hum, interessante. Pera aí. Ah, tá. A gente vai mover para cá com o Ketil. E vamos usar esse turno para fazer o estrago aqui com os mísseis porque agora é a hora de fazer isso, tá certo? É... CT. Isso aí. Controle de bolsas não ajuda nada, pô. Bons danos. É o kit. Ah... O kit, vamos ver se a gente move ele... Pra cá. Vamos dar esse turno para a Rail dele dar um cooldown. Eu sei que aqui a chance vai ser alta de acerto, mas não é o objetivo. A não ser que eu vá aqui atrás e arrisque, mas eu não acho que é o call, tá? Vamos vir aqui sem a Rail. Só os lasers no meio do CT e vai. Dando foro para todo lado, como eu imaginei que ia acontecer. Ah, Rafe. Recebendo. Ah, Rafe. É só pôr ela. Eu vou... Em vez de ser agressivo com ela, eu vou ser o mais defensivo possível, que é movendo ela aqui. A gente vai tirar só os LRMs. CT. Prega bala. Beleza. Deu um ammo detonation. O gosto bastante rápido. Em vez de ser agressivo com a Rail. Ele agitou. Perfeito. Ele agitou. Ele agitou. Perfeito. É que agora, o Archangel. Sim, senhor. O Archangel, eu não tenho muita opção de movimentação com ele, tá? Então a gente vai só mover pra cá mesmo. Deixa eu colocar isso aqui com o Indirect ou Artillery, pra eu ter noção de tiros ali. Então move pra cá. Porque o lugar que eu quero atirar com ele é no meio dessa suruba aqui. Então vamos pegar a Agroboba. Eu vou atirar dois Infernos nessa, tá? E é um bom turno pra dar cooldown no Avenger. Então só aí. Errou um. Errou os dois, que é o que eu imaginei que ia acontecer, por isso que eu atirei dois Infernos. O que mais? Tio Ajax. O Tio Ajax seria bom pegar esse Black Knight, mas eu tenho que tomar cuidado pra não expor ele pra metade do Planeta Terra no processo. Então vem pra cá. Aí. Perfeito a chance de acerto. Só ver se é o cacete. Muito bom, Dan. O Rap. O Rap é a mesma teoria. Só que com o Rap vai ter que ser na base do Sprint, eu acho. Ah, ali não é um bom lugar pra pôr ele. Aqui é perfeito. Vamos lá, mesma coisa, só descarregar nele. Linda a chance de acerto. Aqui a gente vai poder usar Artemis. E aqui vezes seis. Só descer a mão nele. Vai dar muito isso nele. Esse Puma aqui, ele é o tanque de 100 toneladas que bate mais forte do jogo, tá? Só que ele depende da situação ideal de que você tenha Line of Sight pro inimigo e esteja nessa distância, tá? Isso aí foi literalmente a situação ideal dele. E Black Knight não. E é por isso que o jogo considera ele como um inimigo tão forte, tá? Beleza. Bom, aqui. Já que eu vou ter que ficar exposto de todo jeito pra esse lado, vamos ficar exposto direito. E aqui é o seguinte, a gente vai dar multi-target. Eu quero o alvo A na agroboba. Eu quero o alvo B em você. E o alvo C é o Zeus. Tá? O Zeus é o alvo primário desse lado aí. Então, ABC... Desculpa. ABC. 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 E os mortais vão continuar sendo ácidos. E eu vou dar eles no alvo A e tem um motivo pra isso, tá? É... Porque os tiros que derem Stray Shot tem chance de pegar os Zeus ou pegar ali. Beleza? Então... Só vê se é a mão. Copy that. Beleza? Então, como vocês podem ver, a gente colocou um pouquinho de ácido nos dois. É, ele pegou todos os meus MRs de Crown Control, Lacerator Filha da Mãe. Beleza? O resto tá tudo no Crown Control. O resto tá tudo no Crown Control. O Muzila fazendo o Muzilice. MUMUR. MUMUR. Quem pegou essa referência? Eu gosto mais de você. Cadê do turninho da Gigi? Hum... A Gigi não tem muita coisa legal pra fazer, eu acho. É... Então é o seguinte, a Gigi vai levar um Reserve. Eu preciso que esse pessoal do lado direito aja primeiro, porque senão ela não vai ter chance de acerto em ninguém, tá? E eles estão tudo no turno 17, 16. Como eu falei, o pessoal da esquerda não é tecnicamente o problema. Só os Lacerator, que são um saco. A gente lida com eles conforme eles chegarem. Deixar eles se ocuparem com o MADCAT. Deixar eles matarem o MADCAT. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Não. Bela o tiro. Obrigado por estar me ajudando. Olha, pôr o EVAC ali e não ter EVAC é a mesma coisa, tá, jogo? Eu vou dar essa call pra vocês. Amém. Estou começando a ficar preocupado com o Muzilo. Beleza GG. Agora sim dá para GG fazer algo. Só identificar onde eles estão. O Zeus está aqui. E a Agroboba ali em cima. Aqui ela tem Line of Sight, mas não é um Line of Sight bom. 30% é uma merda também, mas aqui pelo menos ela está em cover. Vamos mover ela para cá, não sacrificar ela à toa não. Só para ter uma chance de acerto boa. Beleza? Só pregar pau? Acertou um tiro. Bem merda, mas é o que tinha para ela. links ao embaixo do vídeo de novo. O Zegren está comみéndoos. Um barracia. Um barracia. Um barracia vai ser capaz de acerto. Obrigada pela assistência. Agora que é o turno da dor verdadeira. Porque... Agora esse lado aqui pode atirar. Essa missão aqui é difícil pra caralho É o que eu falo Você tem que sempre olhar a quantidade de salvos De dinheiro Quando é muito, desconfia Porque vai vir coisa pesada Vamos começar com o kit Ou com o Tex Depende em quem a gente vai atirar A gente vai atirar na agroboba Então vamos começar com o Tex Eu vou mover ele pra cá dessa vez E vamos fritar ela Só que dessa vez a gente quer ácido Beleza? Só descer a mão Acertou o Tex Beleza? Ela não deu Power Down Agora o kit O kit é só dar Offensive Push Mirar nela Com a Rail E ir no meio do CT No meio do CT, Vanguard? No meio do CT Só ver se é a mão Bom Beleza, agroboba fora Ou não É, ok Ele acertou tudo Menos o CT Tá valendo esse aí Que a gente continua com o ato de trabalho É, vem pra cá A Wraith Vamos ver se a Wraith Termina o serviço pra gente Isso aí Agora ele acertou o Pips aí Nada mal Bom trabalho Eu atirei com ela Porque ela tava com a LBX-10 E eu precisava pegar o torso esquerdo Na agroboba Era o jeito mais fácil de matar ela Então tinha mais chance de matar com ela Aí o Ketil O Ketil continua pulando Que nem um imbecil Pra cá Continua dando Brace O Ajax Bom, agora eu preciso tirar o pessoal desse lado E trazer eles todos pra esse lado Esse é o objetivo Aqui tá perfeito Vamos ver se a gente consegue pegar essa Power Armor Só desceu o cacete Na verdade isso não é Power Armor Isso aí é um Protomech Que ainda piora de novo Ai, ai Protomech é uma desgraça, cara Desligar na opção O jogo manda o foda Assim Widowmaker Pra cá Vamos ver o que a gente consegue dar de Crown de Control aqui na direita Então Alvo A Alvo B E alvo C É isso mesmo Então vamos lá A, B, C A, B, C A, B, C B aqui C aqui embaixo E o Broadside No alvo C Só que a gente vai usar Inferno Isso aí Engagindo Muita parte Engagindo Engagindo Muita parte Eu vou dar um Engagindo Eu vou dar um Sprint com ele dessa vez Só pra ele ser mais difícil de ser atingido E a gente vai pôr ele aqui Vamos trocar pro modo Artillery, desculpa, tava certo E vamos ver as nossas opções Só que não desse jeito Eu posso atirar no Highlander Que é o que faz mais sentido Pronto, tá fácil Só que aqui a gente pode dar direct Inferno, inferno, tá ótimo E o Avenger eu vou ir vezes 6 Vezes 6 eu disse o jogo, obrigado Só descer o cacete nele, vai lá Beleza, a gente super aqueceu os dois aqui São o Spider e o Highlander A GG Se a GG tiver um tiro muito bom nele eu não movo ela Não, ela não tem Então sprint Vamos pôr ela aqui E a gente vai atirar provavelmente Ou no Kingfisher ou no Zeus Vai ser no Kingfisher Vamos ativar a controla de Bursts Pra não travar essas Ultras-C E só descarregar nele Tá, não adianta Tank foi feito pra atirar em Mech de 100 toneladas Não foi feito pra atirar em Power Armor Dessas coisas Você não tem os recursos pra negar a evasão deles A dificuldade de acerto É melhor atirar em coisa grande imóvel E deixar os Mechs se virarem com as coisas pequenas O sistema está mantendo O Rap O Rap é a mesma coisa Só que já o Rap A gente pode abrir uma exceção Porque ele tem Street Então ele lida bem com coisas pequenas Certo? Vamos lá Vamos usar o fio de comande Vamos mirar no Rock E descarregar É razoável Esperava mais Eu não devia ter atualizado o jogo Pra versão que colocou o Proto-Mech Como esquadrão Tá ok Você tá de boa, Rap Relaxa Isso é muito dano Mas é Splash Damage Eu tô com medo dessa parte Vamos parar, Rap Por um momento eu achei que ele ia acertar O motivo de eu estar aquecendo os Mechs da esquerda Não é nem questão de eles não atirarem É questão deles não se moverem Salamander não é ameaça E isso me compra tempo Pra poder matar tudo na direita Antes de virar e matar eles Principalmente se eles levarem chat não Mech quente é Mech móvel Lembrei se diz Nossa, isso aí foi a Power Armor, tá? Que eu tava com medo Relaxa, você tá bem Como é que tá a armadura dela? Não muito boa Então, aqui é o seguinte, ó A gente vai se mover pra cá E ver quais são as chances de acerto 33 33, então é aqui mesmo Continua atirando nele A gente vai se mover I'm heavy damage Tex é de boa Internal structure damage Não, menino forte Os tiros perdidos só acertando aqui atrás Tex, Tex, mesma coisa, ou não, vamos pensar bem aqui, eu teria que mover ele pra cá pra ele ter tiro, e eu acho que vale a pena, então vamos. Aí aqui as minhas opções são o Lacerator, que é uma ótima opção, o Zeus, que é uma opção ainda melhor, e essa porcaria que eu não sei se vale a pena queimar o turno do Tex. Considerando tudo, eu acho que é melhor ir no Zeus, e é o que a gente vai fazer, então vai. Acertou o T-100, que é ótimo, porém não desligou ele, foi meio, chance é só um quarto. Então... E aí o kit. O kit tem uma posição boa aí, vamos ver o que a gente consegue de tiro, 77, 94, 91, 66, eu estou feliz com esse 91, eu vou atirar rail nesse turno, então controle de burst, confirmar, offensive push, 60, e o Zeus absorve bem dano kinético, mas não absorve dano de energia, eu vou arriscar um headshot nele, tá? A rail claro que errou. A quantidade de 60% que o kit erra me incomoda. Move para cá. Aí o Turtus. O Turtus agora tem que dar crown de control do lado de cá. Então vamos. Multi target. Eu quero alvo A você, alvo B e alvo C. A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. E o Broadside no alvo A com 90%, a gente vai atirar airburst. Beleza? Com 94. Só pegar bala. Ai, ai. Nada mal dano. Pensando bem, ao invés de dar o A você no Kingfisher, eu deveria dar um K, B, C, B, C, B. devia ter dado o alvo no Lacerator, porque tinha uma chance altíssima do dano espalhar e dar chefe nos dois. É, um pouquinho de misplay. Eu não acho que vai custar muito caro isso, não. O que é isso? Eu acabei de perceber uma coisa importante. Tem um Protomech doidinho pra fazer amor aqui com o Mumu. Vamos ver se a gente resolve esse problema. Vamos descarregar. Target confirmado. O Arquangel pode atirar primeiro e mover depois. Então vamos usar desse benefício. E vamos fazer bonjour aqui no Sunspider. Desculpa. É, tá. Ou não. Ou não é a resposta. Vamos fazer diferente sprint. Pra cá. Aí. E aqui a gente vai vir no Lacerator. Pode ir com o Inferno mesmo. E é só descer o cacete nele. Com o Warlord. Agora sim. Vai lá. Na boca, um. Eu não vi se o segundo acertou sim. Os dois foram na boca. Perfeito. Tá. Aí a gente anulou o Lacerator de outro jeito. Agora o Hap. Vamos ver se a gente consegue mover o Hap aqui pra terminar a Power Armor. Consegue. Oni. Então ó. É só descer a mão nela. Ligar a Machine Gun. Desculpa. O Proton Mech, né. Porque não é pra olhar nessa bola. Critical Hit Commander. Eu estou fora de longa-range. Tem o Ketil. O Ketil é só a gente dar move. Aqui parece um lugar bom pra ele. Eu deixei ele de propósito fora da floresta pra não piorar a chance de acerto, que já é um lixo, tá? Vamos lá. Só pegar bala. Foi os tiros mais decepcionantes que eu já vi até hoje, tá? Acertou tudo, mas não faz um dano. Eu falei, ah, ele vai destroçar essa Salamander. Só tem uma unidade viva. Não. Só deu uma arranhadinha na armadura dela. Quanto mais eu jogo de Power Armor, mais eu vejo a bosta que Power Armor é. É, tá. A Gigi já são outros 500. Ela tem que ter alvo em alguém que presta. E eu adoraria que esse alguém que presta fosse o Zeus. Vamos achar o tiro não bloqueado dela no Zeus. Ele deve existir. Isso aqui é igual Deus. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Se eu pôr ela aqui, dá pra pôr? Dá. Só que nós vamos ter que usar um macete. Vamos pôr ela aqui. A gente vai dar vigilance nela. Não guarde, mas vigilance não afeta veículo. Afeta a iniciativa no próximo turno. E aí a gente vai descarregar no Zeus aqui com o 88. Isso aí vai dar um knockback nele, é garantido. Principalmente porque a gente destruiu a perna dele. E a gente destruiu a arma principal dele, que era outra coisa que eu queria pegar. Perfeito. O Gigi fez exatamente o que precisava fazer. E aí Zeus, como é que tá seu dia miserável agora? Lógico que ele deu entrentes, né? Agora a Gigi age primeiro. Aí eu posso tirar ela do lugar horrível que eu coloquei. E a gente escolhe o alvo. 30%. 50% não é nada ruim. 63%. E 30%. Eu vou no 63% do Kingfisher. Vamos lá. E só descarregar. Engage. Caramba, ela acertou todos os tiros. Nada mal. É mais tiro perdido. É mais tiro perdido. Pensa numa Power Armor que levou todos os tiros perdidos possíveis nesse jogo. Pois é. E o que mais me incomoda é que os danos estão todos focados em duas delas. Não destruindo o armamento está de boa. Não destruindo o armamento está de boa. Carniça, salutinho. Você tá de boa. Relaxa aqui. Você tá no Mumu. Mumu is strong. o que tio o que tio móvel para cá aí é que a gente tem opção de um da tab ver as chances vai oito dois está ótimo 31 tá um lixo 40 tá um lixo então já resolveu oito dois só pegar um tiro em dois tiros três tiros ótimo caralho cara como esse battle armor gauss é uma merda que arminha ruim nossa senhora o alvo do tex agora provavelmente é o lacerator então vamos nele realmente não com certeza é e é só descarregar e aí e aí o nosso triturou o lacerator e ainda deu chute dar o nele ok e daqui 16 turnos ele morre só esperar não confia tá aí é o seguinte ó já que a gente triturou ele e aí e vamos mover ela para cá e vamos aproveitar isso mirar no meio do ct e vai e aí 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 o último tiro continue assim aí Pra quem não entendeu o que aconteceu, tá? Ele atirou no pulmo, errou o tiro e acertou pro acion. Tá, de Tio Rauder agora. De Tio Rauder. Vem aqui pra você não ficar no line of sight de ninguém. Porque você é meio burrinho com essa rail sua. E aqui a gente vai dar offensive push no Tio Fischer. No meio do CT, porque eu tô de saco cheio de errar headshot. Com full charge. E vai, quer ver ele acertar. A rail ali eu atirei de zoeira. Eu do King Fischer não. Aí o Turturus agora, tem que dar crown de control do outro lado. Não precisa dar sensor lock em ninguém, estranho. Multi target, avó. Alvo A, alvo B e alvo C. Então, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. E o Broadside pode ir no Alvo A com Inferno ou Acid? Com Acid. Vai lá aquecer o fio. Ótimo dano. Ótimo dano. E agora o Ajax. E agora o Ajax. É, eu gostaria de ter tiro só no Sun Spider, se tiver como. Não, não tem? Nope. Então, se não tem tiro no Sun Spider, não vai ter ninguém atirando do lado de lá. É, vamos dar sprint pra cá. E aqui, vamos fritar o Rock. Só descer o cacete, vai. Target acquired. Target acquired. Target taking a critical hit. O Happy. Sim, comandante. O Happy eu preciso que mova pra cá. Isso. Exatamente aí. Porque o lado direito dele também levou muito dano. Vamos terminar o Procyon antes que ele suba no Mumu. Porque se ele subir no Mumu, fodeu. Então, eu nem sei se Proto-Mech pode fazer isso, mas... De um jeito ou de outro, ele pode dar um hit melee e ferrar com o Mumu, de qualquer maneira. E eu não quero dar Barrel Row com o Mac de 150 toneladas. Isso não vai acabar bem. Tá. Aí, aqui é o seguinte, ó. A gente vai vir pra cá, mas eu vou expor o lado direito apenas. Virando ele assim. Tá? Porque é o lado esquerdo dele que tá prejudicado. O lado direito tá pristine. E aqui, a gente vai fritar o Sun Spider com o Avenger dessa vez. Tá? E a gente vai dar Direct Shot. E vai ser um Inferno e um Standard. E vai. Target confirmado. E ótimo. Repetindo o ataque crítico. Eu estou fora do SRM. Straight Shot aqui atrás com o meu Soto. Eu não achei que o Straight Shot podia atirar, porque eles não tem Direct Line of Sight no Kuma. Então, eu achei que o tiro ia passar reto, porque eles estão vendo só a parte superior do Mumu. Mas não é assim que o jogo funciona. Se tem chance de acerto, tá alinhado. O tiro faz, assim, é magnetizado pra baixo e acerta o teu alvo. Aprendemos uma coisa nova, que é uma mecânica meio mal feita, mas não é culpa do Rogue Tech, isso é culpa do Battle Tech. É a Wraith. A Wraith pode mover pra cá. Vamos ver se a gente termina com o Rogue. Aparentemente não. Porque o bicho é imortal, né? Como de costume, com todo o Protomega. A gente sentiu a ira do Flamer dele. Se chama Flamer. Não é perigoso, Kit. Relaxa. E aí, turno do Tex. Tá, a única coisa que sobrou desse lado foi o Zeus, então é hora de ligar o Super Charger e lutar do outro lado. E deixa eu dar uma olhada nesse Sun Spider, porque eu vi que ele é Society. E a gente não consegue ver o interior dele. As pernas dele estão bem judiadas, então vamos tentar pegar ele nas pernas. A gente tem o Warhammer. Que tá de Hyper Gauss, tá. Então o Warhammer é o All. Só pegar bala. A gente tá sem munição de Amp. Então Inferno e Amp. Só pegar bala. Beleza? Damos um Shutdown nele. O Kit? Parece que nós temos que encontrarmos um outro bairro. O Kit pode mover pra cá. Por que você não pegar o que bonito ele está aqui? Vamos tentar pegar o Zeus. A Rail não vai atirar nessa. Offensive push. Pode ser CT, né? Por falta de opção. Ué. Na verdade não, porque a chance de acertar o CT com o Mac do lado é menor do que os 70% que ele tá falando ali. Ele é uma puta de uma mentira. Estão indo para o T-Rex. Aí o Turtos. A gente vai mover pra dar Crown de Control e apanhar do lado de cá. Vamos lá. Eu tenho um Sensor Lock no Sun Spider. Eu tenho um Sensor Lock. Na verdade é o inferno que eu quero. Vai lá. Dê-me um Headshot. Dê-me outro Headshot. Continua assim. Tá vendo, o Kit? Você devia perder com o Turtos como é que faz essas coisas. E agora a gente vai vir pro Rapp. E o Rapp tem uma missão meio especial. A primeira coisa é ativar o Fio de Command. A segunda coisa é dar o Sprint. E a gente tem tiro direto. Esse alvo não é um alvo bom. A gente não tem tiro direto e ninguém. Então, Sprint pra cá. E vamos pegar o Warhammer. Com o LRM incendiário. Mirar na perna dele. E vai. Foi bom o dano. E ele não levou um knockback. Sério. Sério mesmo. Tá bom. Ajax. Ah, deixa eu ver se o Ajax pode ajudar do lado de cá. Pode aqui. Aqui, vamos dar Warlord. Confirmar. Vim no Warhammer. Ah, ele não levou porque ele já tava no chão. Ok. A outra perna. E só pra pegar a bala. Nossa, muito preciso dos tiros dele. Tão tudo na perna. Tão tudo na perna. Tão tudo na perna. Perfeito. Gigi? Gigi? E se der tiro no Zeus, a gente vai. Deixa eu ver se eu der um Sprint e eu consigo um Clear Shot nele. Consigo? Então, só vim. Ligar o outro Ultra-C. Ligar o Controler de Bursts. E só descer o cacete nele. E só descer o cacete nele. E só descer o cacete nele. Tá lembrando que todo esse dano extra tá sendo transferido pro CT, tá? E aí, o Ketil? O Ketil agora com a missão que nunca acaba de acertar as Power Armors. Deixa eu dar um jump aqui. Não adianta, tem que ser move mesmo. Opa, é aqui. Vem. Aqui em cima. Quarenta e sete. Setenta e dois. Né, você vai errar de todo jeito. Vão no quarenta e sete, que só precisa de um tiro pra matar. Na verdade, precisava de um pouquinho mais, né? Mas acho que foi um Wasted, não. Não, não foi. O outro ficou com um de HP. Vocês tão vendo a barra de HP dele ou não? Tá, mas ele existe. Ficou com um de vida. Ótimo trabalho. Pau, me garoto, eu falo bosta. Desculpa. O... O... O Mumu. O Mumu a gente vai trocar pra Indirect, ou Artillery no caso. A gente vai mover ele pra cá. Proteger o lado esquerdo, então é vindo aqui. E o nosso alvo com o Mumu é o Titio Spider. Porque o Titio Spider está com as pernas fodidas e o Arrow faz dano em área, super bem distribuído. E se eu usar Inferno, tem uma chance muito boa de pegar só dano em área, ou desculpa, só as pernas. E, de qualquer maneira, ele tá com o Bulwark. Então a gente vai dar Shutdown nele, se os mísseis acertarem. O segundo acertou. E foi Shutdown nele. Perfeito. Perfeito. O Mumu está servindo de bait, como eu imaginei que ele ia ser. E a gente tá fazendo eles desperdiçarem o turno deles. Ele é tão imortal que ele já tá andando flutuando, já, aquele Rock ali. A Wraith. Bom, a Wraith é fácil, é só mover pra cá. Pegar esse Salamander e descarregar nele. Ficar um Salamander full-on. Isso acertou algo bom. Aí, o Tex. O Tex agora tem um novo alvo, que é vim aqui. O Zeus foi destruído, né? Foi. E o Dragonfire é o novo alvo. Só que aqui eu quero Inferno. E Acido, porque eu não tenho outra opção. Então é o contrário. É Acido e Inferno. Os IATMs. Vão ser Inferno os dois. E pra um Palmeira. Beleza, damos um Shutdown e mais um. O Turtus. O Turtus. A gente vai mudar a estratégia com ele, porque não precisa de Crown de Control esse turno ali. Então ele vai vir pra cá. Vai pegar esse Salamander que tá full-life. E aqui, a gente vai usar a munição do Broadside, Smoke, Air Burst. Pode ir. Só descer o cacete. A gente acabou destruindo alguma coisa por tabela aqui atrás. Tango abaixo. Ouro, oito, 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 oito. Nada mal. Eu não sabia que pegava numa área tão grande. O Kit tá doidinho pra dar um tiro de Rail aqui. Vão lá, Kit. Eu vou te dar uma chance de se redimir nessa missão, hein? Mas o Vanguardinho acerteu o Red Shard. Não me interessa. Você tem uma chance de se redimir. Tua chance é essa. Certo? Você vai dar full charge. Tem que ser 500 de dano. Boa tentativa. Eu te dei a chance de se redimir, Kit. Você desperdiçou ela. Isso chama falta de respeito com o inimigo, tá? É, beleza. Aí aqui, ó. A gente vai se mover na lateral dele. Exatamente aqui. A gente vai vir e dar um offensive push aqui. Beleza? E a gente tem que destruir 52 de pé. E pra isso, eu não acho que precisa dos LRMs. Eu vou usar só os Streaks. Beleza? As Machine Guns são sempre bem-vindas. Então, pezinho e vai. Beleza? Right, Torce, Destroyed. Parabéns. Filotejetou? Ai, ai. Isso é um... Sério. É... Os call shots estão sendo uma decepção total nesse turno. Vem pra cá. Aí você. É só descarregar tudo que você tem. Não precisa de call shot. Então vai. É, tá no alcance dos B-Pod? Não, lógico que não. Nunca tá. Só descer a mão. É o K2? Sim, Commander. Vamos lá, K2. Ó, pra facilitar pra você, eu vou te deixar atirar nas costas dele, hein? 98%, hein? Além desse Gauss Rifle ser uma bosta, ele ainda tem munição, tá? Põe o K2 na frente. Além do I. Demorou o quê? Quatro turnos pra ele matar uma unidade de uma Power Armor? Gigi? O que agora? A Gigi pode vir aqui no aberto mesmo. Move em 2 posições. Aqui é só descarregar, tá? Eu não dou muita bola pro que tiver no interior desse Dragonfire. Então, vamos lá. Só ligar. O controle do Burdilla tá ligado? Então vai. De novo, não tem como ele resistir a tudo isso de dano. É muita coisa. Aí o Archangel. O Archangel não precisa mais se mover. É só atirar. Usar os nossos arrows no modo Artillery. A chance tá tão baixa, hein? No visuals. Ok. Só pregar pau? Vai. Atenção. E a gente acertou bem até os dois. Aqui é só nada não? Aqui é só nada não? Ai, esses gals. Losing lots of armor. Só pra vocês terem noção, tá? Do quão difícil é o tiro. Ela tá atirando LRM com fogo indireto. E a chance é 33. Esse cara não tem uma chance muito melhor do que isso de acertar aquele gals, não. Porque ele também é um MEC standard. Ele não tem nada de especial. Vai destruir Mugiru D. Aí o Ketil. O Ketil não vai fazer nada. O Ketil não vai fazer nada. Ah, o Turtress? Vamos tentar com o Tex. O Tex já tá aqui, já. Vamos ver pra cá. Não. Vamos dar Sprint. Vamos ver pra cá. E só descer o cacete. Mortar com Air Burst. Aqui com Air Burst também. E os IATMs podem atirar do jeito que eles bem quiserem. Eu não tenho munição. Vamos atirar de Amp e Inferno. E vai. Tá? Não precisa nem dos IATMs pra matar ele ali, provavelmente. Ok, pegamos mais uma cabeça. Foi um Torço destruído. Ele caiu no chão. Agora a gente vai com o Turtress. Pensando bem. Não é o Turtress que vai fazer o serviço. Também não é o Ket. O Ket, na verdade, nem tem tiro ali, então é só da base. Não é o Arcangel. Agora sim. Vai ser o Ajax, porque o Ajax ainda pode ganhar a experiência de matar ele. Com o ataque. Aqui. Meio do CT. Fala descarregar. Engageando com o target. E faleceu. Ok, missão bem difícil essa, tá? Tipo, se der mole aqui, perde coisa. Missão sucessiva. Vamos ver o que a gente pegou de salvage. Pois é. Monetariamente a gente saiu no loss, que era meio óbvio, tá? Munição e o drop. A Wraith levou dano pra caralho. Normal. Surpreendentemente, o Archangel descobriu que o mech dele não é indestrutível. E a decepção da partida, como sempre, tá? Foi o elemental. A gente pelo menos não levou nada de dano interno, tá? Então, tá valendo. E detalhe, tá? Essa Power Armor tem Hargel. Não me pergunta por que o Hargel não processou durante a partida. Mas tá valendo. É o que eles querem. Ele quer o salvage do Stonehaino, do Zeus e do Dragonfire. Em troca, ele me dá Hyper Assault e Gauss Risk, os Quartz 360, LBX-20 do Clã. Advance de Torso Mount, Cockpit, Gander e Suporte B. Ah, eu aceito. Então, vamos lá. Black Knight, Highlander, Kingfisher, Agroboba. O Mad Cat 2, Risk. Eu tô curioso só pra ler o textinho dele, se ele tem alguma coisa importante. Prova de Target, Medium. É bem ruim. O Próxion, que é um Protomech. Tá, e tá desligado o Protomech, né? Ainda bem que o jogo segue as próprias regras. O Rock, mesma coisa. O Hayuken, o Elemental. O Stormcrow, Sunspider, Warhammer. Então, vamos lá. Mais uma TM-12, a gente não precisa. TM-9, também não precisa. A MS do Clã, eu acho bem porcaria. Os Hyper Assault 40 estão aqui. A gente já tem 7, não precisa mais nenhum. 12 do 20. O... O que que é o HVAC? É Hyper Velocity, não é isso? Isso. Hyper Velocity Auto Cannons. Tem alcance estendido. E uma chance de crítico... Desculpa. Tem o dobro de chance de crítico e alcance estendido. Em troca, eles têm 15% de chance de Misfire. 6 toneladas, 48 de dano. É... Achei bem meia boca. A não ser que ele tenha alguma munição especial. O Hyper Assault Risk. 19 toneladas. Pesa igual uma Rayogun. Pra fazer 180 de dano. Né, sei lá. Então, eu não acho que o Hyper Assault Risk é grande coisa. A gente já conversou sobre isso. Os ITMs, principalmente o 3, são importantíssimos. Talvez a gente pegue os 3. LBX2, não. Eu tô curioso com uma coisa. O Tonage disso é 4, o dano é 25. Peraí. Ah, você é 6. E o dano é 48. Uau. Tô começando a gostar desses Hyper Risk. O problema dele, do Society, o problema dele é os 15% de Misfire. Misfire é uma merda. Eu não sou nem um pouco fã disso. Mas vamos por partes, vai. Streak MML 5. Isso aqui é Risk, não é? Não, não, não. Isso aqui é Endersphere. Ok, outra C5. Então, tá aqui, ó. As coisas importantes. Advanced Torso Mounted Cockpit. Beleza? Então, vamos ver o que ele faz. Ele dá mais 1 de Iniciativa. Ele dá Breaching Shot. Ele dá mais 2 de Offensive Push Accuracy. Tira 1 de Recoil. É, logicamente, montado no Torso. E esses itens aqui valem ouro, porque eles são ridiculamente raros. A nível do IATM-3 não justificar, tá? Use em Rancidim. Pera aí. A gente tem 3, então não precisa de mais outros. Adoraria pegar esses XLs pelo dinheiro. Vai com calma, Vanguard. Vai com calma. Isso aqui é InnerSphere, não é essa tecnologia? Não é Society. É Clã? Ok. Por enquanto, é isso o PIC, tá? Se não tiver algo muito fora da curva, é isso. Que, como vocês podem perceber, a gente não pegou absolutamente nenhum desses até agora, tá? E eles vão melhorar alguns Fits nossos. Só que ele tem um defeito. Qual, Vanguard? Não tem Night Vision. Você não tem que lembrar disso. Beleza? Composite, Andustil, cores, todos. Exigência de Imaging. Balistic Range. Sim, bonitinho. Os Predators. Quantos Predators eu tenho guardados? Só de curiosidade. 4, tá ótimo. Ferro Lamellar. E os Gunnery Supports B. Que são super bem-vindos também. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar 3 Advanced Editor Sumount. E 2 Gunnery Supports B, provavelmente. Beleza? Vamos ver o que mais que tem. Heat Sync do Clã. Lower Army. Patchwork. Sensor Sniper. Sensor Range. Esse eu não lembro. Ok. Interessante. Munição HE. Munição ATMR HE. Munição de Gauss. Munição de HVAC 5. 16 tiros por tonelada. Sei lá. Eu não achei essa arma grande coisa. Munição de Hyper Gauss. Hyper Gauss Double Beam. Isso é super importante. Essa munição aqui tem uns 2 ou 3 mechs no jogo inteiro. Só que usam ela, tá? Se você faz questão de ter os quantos daria. 6 tiros extras, que é meia tonelada mais de munição. Aqui é a tua chance de pegar. Tá? E meia tonelada de ATMR HE também é raríssimo. Mas, de novo, eu prefiro usar uma tonelada Full Logger e foda-se. Eu queria esse item. Então, vai ficar mais uma advance de Torso Mount atrás. Porque Double Beam de Hyper Assault resolve problema de alguns mechs nossos. Ou de um mech nosso específico. Então, não me julguem por deixar isso. Isso aqui é raro pra caramba, tá? Não subestima o poder da raridade disso, não. Munição de Rail. Streak LRM. Munição de Ultra C5. Isso aqui é o Peak, tá? Bom, por conta do advance de Torso Mount Cockpit ser ridiculamente exótico e raro, valeu a pena. Só que isso aqui tem um problema. Qual é o problema, Vanguard? 4 fucking toneladas. Vamos descobrir, tá? Os Gunnery Supports e o Hyper Gal são super bem-vindos. Vamos lá. O que mais que a gente pegou? Kingfisher, Agroboba, Hayuken, Stormcrow, Warhammer. Montamos mais um Mad Cat e Angroboba. Yarpips é clã. Pegamos um Hyper Assault. Mais um LBX-20. Eu nunca vou usar mais do que 4. Inersphere. Endostil do clã. Quantos a gente tem? A resposta é sim, então pode vender. Um Core 350 que é valioso. O FCS Predator é valioso. Pegamos mais um Gunner e suporte além dos dois que a gente escolheu. Munição de SRM e munição de U3-C5. Beleza. É ok. Então continue. Beleza. Então vamos dar uma fuçada aqui na MacBain. Vamos por ordem. Vamos começar com a Agroboba. Agroboba está com erência de Imaging. E Sensors Tracker. Aqui a gente está com erência de Imaging e Virtual Reality Pod. Ok. Então é você. É você mesmo. Refit. O que eu fiz foi que eu pus o Cockpit Interface. E se eu não me engano. O Torso Mounted não resolve o teu problema. Certo? Porque tem que vir no Torso. Exato? Exato. Note que permite no Dislocation. Então você não resolve para esse Mac. Ok. Volta. O Lone Wolf não. E o Stonehine. Defeat. O Stonehine eu tenho certeza que tem um item muito importante para ele. Que é Amo Hypergauss. Amo Hypergauss. Amo. Aqui. Hypergauss Double Beam. Beleza. Isso daqui permite que a gente tire uma tonelada de Hypergauss. Tranquilo. Se a gente achar outra Double Beam dessa. A gente pode substituir por mais duas. E deixar ele com duas Double Beans e uma Tom. É a mesma coisa do que ele está agora. A gente ganha um slot e uma tonelada de graça nele. Que é o ideal para ele. Aí a gente poderia colocar o Battle Computer Clustering. Se um dia a gente achar ele. Dito isso. A gente também agora tem os Gunner e suportes B. Que a gente pode desejar. Então a gente pode colocar Gunner e suportes B aqui. Validate. Confirmar. E vamos ver quem mais está sem Gunner e suportes. Você, tá? Então refit. Eternos. Equipe. Aqui. E... Cadê? Gunner e suportes B. Pode colocar. O Pilot em suporte A e o B. Deixa eles quietinhos aí. Que eles têm os seus usos e não é nesse Mac. Então validate. Confirmar. O Zeus. O Zeus está com o Gunner e suporte B errado. Que eu não tinha ainda o Pilot. Então a gente quer pôr o Pilot em A nele. E... Equipe. Aqui. O Pilot em B. Aí agora sim. Por que Vanguard Pilot em pra ele? Porque o Supercharger pode ficar ligado mais tempo. Se eu tiver mais Pilot. A chance de falha do Supercharger é atrelar da Pilot. Beleza? É isso. Que mais? Munição. Munição de ATM. O que eu queria trocar nele? MPR Inferno. Eu acho que eu não quero trocar nada, na verdade. Talvez tirar uma tonelada de ácido e pôr outra coisa no lugar. Vamos dar uma olhada aqui. Pera aí. Colocar uma tonelada de Guided no lugar de uma de ácido? Qual é a vantagem de fazer isso? Sendo 100% sincero, acho que nenhuma. 45 metros do Impacto. 45, 3 de área. Tem mais Ecrose que eu não faço a mínima questão. É nenhuma. Não tem mais vantagem não. A Inferno é importante. A Airburst é importante ter pelo menos uma tonelada. Eu acho que tá ok o Zeus do jeito que tá. Não tem o que mudar nele não. Validate? Confirmar? Agroboba. Eu tô querendo tirar esse Sensors Tracker dela. E o que eu queria colocar nela era um Virtual Reality Pod. Pra dar pra ela mais Iniciativa e mais Maximum Revenge. E eu vou fazer isso, tá? Deixar ela igual a Lady Killer, tá? Porque esse mech tem tanto bônus de accuracy por conta do Accurate Weapon AC, que dá pra você se safar com isso aqui. Beleza? Mas aí, de novo, como ela tá usando o giro defense, uma coisa sinergiza muito bem com a outra. É. A munição dela, ela tá com uma tonelada de HE, duas de ER e uma de AMP. Acho que é isso mesmo, também. Não tem... Eu gostaria de pôr mais uma tonelada de munição incendiária nela, mas não tem o espaço. Então, Balistic, Tracking, Long Range, Range e Gunnery. Tecnicamente, eu poderia tirar o de Gunnery pra fazer isso, mas aí eu perco a sinergia com o Irrense de Image. Porque ela tá com Gunnery 14, essa moeke. Não dá pra tirar mais nada em lugar nenhum, a não ser que eu tire o INSS, que é uma péssima ideia. Não, tá bom assim. É isso mesmo, o fit dela. Então, Validate. Confirmar. Um pouquinho de precisão, mas eu acho que é justificado. Tá? Você? Vamos dar mais um PES aqui. Tracking, Ballistic, Range, tá certo? Ele não precisa do de Gunnery. Patchwork T2 pra dar mais armadura, tá certo? Munição Caiseless aqui. Double Beam. São duas Double Beans. Stealth, Divanced Autics. TC. E aí, realmente, também não tem milagre pra deixar melhor esse mech. Já tá no Ultimate Super Badass. Quanto mais eu jogo com esse Bounty Hunter, menos eu tô gostando dele, tá? Porque ele não é confiável. Quando ele funciona, ele dá um tiro e mata alguém. O problema é quando ele não funciona. E outra coisa que eu aprendi é que tem um Hitsync melhor do que o Pirata, tá? O Prototype Double Hitsync Kit é melhor do que o Radical. Porque, se eu não me engano, ele dá 20% a menos de Hit Generated by Weapons Fire. Só que ele não tem esses eventos de ativar quando tá com 80% de Hit ou caralha 4, que pra esse mech é irrelevante. Tá? Então, é melhor... É um upgrade que a gente também tá procurando. Sensor Tracker tá certo. Advanced de TC. Tá certo. Pôsseo de piroca interface. Eu sou obrigado a usar o Cockpit Interface com ele. E é isso que talvez a gente mude. Só que não adianta. Eu, de verdade, tenho que usar o Cockpit Interface. Porque, se não, eu perco o motor XL no CT. Que isso tá sendo a nossa briga desde o começo do jogo com esse mech. O DNI não adianta. Slick Suite não adianta. E mesmo o Advance Editor Somount, na verdade, ele me atrapalha. Porque eu perco o slot da Rayogam. Ah, não. É isso aqui mesmo também. Então, não tem pra onde correr com ele. Eu só queria ver uma coisa. O Sensor Tracker, ele tira a Accuracy em Short Range. Isso tá afetando um pouquinho a Rayogam. Mas, de qualquer maneira, eu vou pôr o quê? Sensor Sniper nele? Vamos conversar com o Sensor Sniper aqui. Não me ajuda em nada o Sensor Sniper. E o Sensor's Range? O Sensor's Range não é má ideia pra ele. Porque é o seguinte. Com o Battle Computer Range, se eu puder estacar o Sensor's Range, eu tiro o Minimum Range da Rayogam a 100%. E eu aumento em 10% todos os Range Brackets que ajudam os Lasers. Em troca de 2 de Accuracy dos Lasers. Porque os Lasers estão sempre em Long Range e Extreme Range. A Rayogam não. Vamos ver se tem alguma outra opção com o Battle Computer pra fazer pra ele. Range já tá aqui, Track em Hit, Headshot, Long Range, Ballistic, Recoil, Extreme Range. O único que falta eu pôr aqui seria um Gunnery, mas não tem slot pra isso. Criticals não é relevante. O Extreme Range já tá aqui, o Long Range já tá aqui. Eu poderia pôr um Minimum Range também. Mas eu substituiria o quê por ele? E a resposta é, por enquanto, nada. Porque a gente não tem tonelagem pra inventar essa moda. É, não adianta. Até tem o Battle Computers que são bons aqui, sobrando, que a gente poderia pôr. Mas não dá. O Pirate esquece, nem sonho. E o TC Mach 2, ignorar mais um de vazão, em troca de ter o Offensive Post Accuracy e o Location Multiplier, não é uma boa ideia pra esse Mach. Não tem mais o que fazer nele também. É o que eu falei, ele já tá no limite do limite que dá pra puxar aí. A gente vê se tem alguma coisa. E o Lone Wolf, vem cá. Vamos dar uma olhada nesses Battle Computers. Indirect ele precisa. Multitrack é bom ter. Missile Range Track em Artemis Clustering e Criticals. Clustering é essencial. Criticals é muito bom pela RM. Táticos é por conta dos... Cadê aqui? Por conta do Táticos e Suporte B, exato. Pra dar pra ele mais um de Offensive Post Accuracy. Você é por conta do Evasion, tá certo? E eu não posso pôr o Battle Computer Pirate aqui por causa do Hit, tá certo também. Eu tô usando duas tons de ER, duas de Artemis, duas de FTL, Magpulse, Typhoon Typhoon e Hydra. Eu tava ontem, antes de dormir, pensando em se tinha algum jeito de a gente colocar uma LK nele. Aí eu teria que tirar uma tonelada de Typhoon pra isso. Ou o Magpulse. E vale a troca o Magpulse pelo LK? Não porque ele tá com Multitrack e esse Magpulse numa situação de emergência, onde eu tenha alvos demais pra eu dar Crown de Control, eu posso dar três alvos com ele, tacar Magpulse nos três e dar Sensor Jam neles. Então, é importante. O Typhoon é super útil, o Hydra é super útil. Só se eu trocar um ER por um LK. Que, sendo bem sincero, eu acho que vale a pena. Então, vamos tirar esse ER e vamos pôr um LK. Porque o LK dá mais um de Accuracy. E quando eu tô dando fogo indireto, eu tô sentindo um pouquinho de falta, tá? E o ER não é uma munição que faz muito dano. Beleza? Então, deixa só uma tonelada dela e a gente melhora um pouquinho, assim. Isso é uma coisa que tava me incomodando no Mac. E eu não quero tirar o Sensor Tracker dele por conta de coisa. Eu adoraria ter espaço também pra pôr uma tonelada de Direct Fire. Só que o único jeito de fazer isso é começar a tirar a Battle Computer aqui. E, sendo bem injusto com isso, por que não fazer isso? Tá? Qual que é o Battle Computer que eu não preciso? Eu posso tirar um Criticals, porque a gente não tá dando muito crítico com esse Mac. E esse Battle Computer é importante. Bom, ele é importante aqui. Isso que é foda, cara. Só se eu tirar o Tactics e abandonar o Call Shot. Tipo, literalmente. Foda-se o Call Shot. A gente não vai usar mais Call Shot. E aí eu posso colocar uma tonelada de DF. Que a gente já testou e viu que não é a maior coisa do mundo também. Não, deixa ele assim mesmo. Eu não quero perder os Battle Computers nesse Mac, não. As que dá pra fazer Missile, a gente faz. Beleza, então a gente deu uma mexidinha nos Macs. Vamos pôr todo mundo aqui na ordem certa. Bom, a gente vai precisar de dois dias de qualquer jeito. Então, se eu pôr você como o terceiro Mac, os dois ficam prontos. Aí você vira o primeiro. Não, na verdade eu tenho que pôr você como o quarto Mac. Aí dá certo. Isso. Porque um dia pros três, um dia pros dois e dá certo. É isso mesmo. Beleza. Close. Então vamos lá esperar os dois dias passarem. Mais um. Aí. Beleza. Dá uma olhada na história. Mais um Advanced SRM. Um Battle Computer Long Range. A gente tá sempre precisando desses carinhas. Um. 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 He Bomb. Um. Uma coisa. Vamos pegar quatro delas. Tá? Se um dia a gente for montar um LAN eu vou sentir falta disso daí. Mortar Acid. Agora é a hora da gente fazer estoque. Mortar Guided. Vamos comprar ela também. Eu acho que a gente tá bem tranquilo de munição de Mortar agora. Ela é RM15 do clã. A gente tem quatro sobrando. Não precisa mais do que isso. Bom ciclo de Store. O Barracks. Vamos ver se o Ajax pegou mais ponto. Não. O que tá faltando pontuação é só nele. O resto tá todo mundo 10. Todo mundo menos o Ketil. Ok. E eu esqueci de uma coisa. Mac Bay. Tem que reparar essa bosta. E o fit dela tá horrível. Tá? Mas deixa. A gente vê isso depois. É isso? É isso. O engineering ainda tá trabalhando. Tá trabalhando. Então era isso meninos. Obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. A luta de hoje foi bem difícil. E a gente se vê amanhã no próximo episódio de BattleTech. Aquele abraço.